Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. E no domingo a forte chuva causou estragos na cidade, até eventos esportivos foram cancelados. Nesta casa, na Compensa Zona Oeste, o teto da garagem desabou e caiu em cima do carro. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas graças a Deus, chamei a Defesa Civil e eles vieram até aqui, nos orientaram como eu deveria fazer e nós, graças a Deus, saiu tudo bem. Na Cachoeirinha Zona Sul, o muro e o portão de seu maquiné desmoronaram. Neste vídeo é possível ver como a rua ficou alagada. Pode ser chuva, pode ser devagar, alaga tudo. O problema é que o pessoal da prefeitura não passa aqui. Aí o morador que der o jeito dele, entendeu? É essa a vida aqui, todo dia quando chove aqui alaga. Ainda na Cachoeirinha, este motociclista tentou passar pela rua General Glicério, mas precisou ser socorrido. No Japiim e no Eldorado, árvores caíram no meio da rua. No Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, moradores registraram a intensidade da chuva. Alguns bairros foram prejudicados pela falta de energia. Também por causa da chuva, a corrida ciclística Fernando Sena, que ia acontecer em Iranduba, foi cancelada. E na madrugada de domingo, uma lancha colidiu com uma embarcação do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. O homem, identificado apenas como Elvis, continua desaparecido. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, por volta de 1h15 da manhã deste domingo, próximo à Marina do Davi, uma lancha colidiu com uma embarcação do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, na embarcação tinham quatro policiais e na lancha mais quatro pessoas e apenas um homem não foi encontrado. As vítimas passam bem e as buscas no local continuam. Eu volto com você ao estúdio. Quem anda de ônibus pela cidade precisa preparar o bolso, porque no sábado, depois de uma decisão judicial, o Sinetran anunciou que a tarifa de R$ 3,00 passaria para R$ 3,55 e a meia passagem de R$ 1,50 para R$ 1,77. A nova tarifa estava prevista para ser cobrada no domingo, mas foi suspensa e deve ser definida hoje em uma reunião entre a Prefeitura e o Sinetran. Começa a faltar produtos nas prateleiras de Manaus. A alta do dólar obrigou comerciantes a diminuir as compras importadas. A queda nas vendas dos produtos importados tem acontecido desde o começo do ano. A alta nos preços fez muita gente optar por itens nacionais. Eu acho que está mais caro. Estou falando das frutas também, das verduras. A cenoura está caríssima. São poucos os que gastam um pouco mais para levar o importado para casa. É porque tem alguns nacionais que a gente ainda não encontra muito similar, né? Aí a gente acaba ainda tendo que comprar importado mesmo. Com as vendas em baixas, as encomendas diminuíram. Neste supermercado, por exemplo, antes da crise eles compravam 20 caixas de biscoitos importados. Agora, com a alta do dólar, eles estão comprando apenas 10 caixas para não faltar nas prateleiras. 50% abaixo do que a gente comprava, que é justamente porque o cliente não está comprando, tá? E a gente está comprando aquele produto de alto giro. É isso que a gente trocou a compra. A gente se adequou ao mercado conforme o nosso consumidor final. Mas para alguns consumidores, independente da situação do país, da alta do dólar, o preço dos importados nunca é baixo. Olha, a alta está geral, né? Os produtos importados, existe um problema aqui no Brasil. Aumenta o dólar, aumenta tudo. O dólar diminui, o preço continua no mesmo patamar. Então, a diferença não está havendo. Está tudo muito caro. Massas de macarrão, molhos especiais, temperos importados, passaram a ser substituídos pelos nacionais. Até as verduras estão mais caras. Mas dona Raimunda tem a receita certa para conseguir fazer as compras do mês e ainda levar as bebidas importadas que tanto gosta. Depois que desencadeou esse preço alto, para amenizar a situação, eu compro, eu faço uma varredura nos supermercados todinho. Não tem jeito. A ONG Compaixão Animal, em uma parceria com o shopping na zona centro-sul de Manaus, promoveu uma feira para a adoção de cachorros e gatos. São pelo menos 50 que precisam de um lar. Participaram do evento terapeutas, advogados e diversas instituições de proteção aos animais. Nossa segunda edição, Adote um Amigo no Plaza. Deu tanto certo que estamos aqui na segunda, né? A segunda edição do evento traz palestras sobre terapias reiki para os animais. E o reiki é uma energia universal. Então é uma energia de cura que está dentro de todo ser humano. Por que para animais? Os animais eles sentem, eles têm vida, eles fazem parte do cotidiano das famílias. Também conhecemos a Kim, que foi encontrada por uma voluntária com três meses com sinais de maus tratos. A gente encontrou ela na minha rua, né? Muito debilitada, ferida, machucada. E a Kim está com a gente já há mais de um ano. A gente resgatou ela e ainda era filhotinha. Mas se engana quem pensa que vai sair do evento com o animalzinho. Para adotar um cão ou gato, a pessoa passa por uma avaliação. E aqui neste evento as pessoas vêm e têm o primeiro contato com o animal, deixa o seu contato. Daí faz uma conversa prévia, ele fica em adaptação de sete a dez dias. A gente retorna com o documento, que é o termo de adoção. Daí sim, a pessoa pode dizer que foi doada, está adotada, assinada, enfim. A partir do dia 30 de abril, o Ministério da Saúde deve disponibilizar em todo o Brasil a vacina contra o vírus HPV. No Amazonas, 39.800 meninas de 9 a 13 anos devem ser vacinadas. O objetivo é que o país tenha uma geração de mulheres livres do câncer de colo de útero, que é a quarta causa de morte da população feminina no Brasil. A vacinação vai ser realizada nas escolas públicas e particulares em duas doses com intervalo de seis meses. E nesse fim de semana, nem a chuva atrapalhou o treino das meninas de Iranduba, que vão enfrentar o São José de São Paulo na quarta-feira. Nem mesmo com a chuva elas tiveram folga no sábado. As meninas do time de Iranduba treinaram nesse campo na Aparecida Centro de Manaus. Foi um treino puxado. E fazer gol era o principal desejo por aqui. O time disputa o Campeonato Brasileiro, amarga a lanterna da chave e volta a encarar o São José de São Paulo quarta-feira que vem. A equipe está motivada, né? A gente tem que mudar a nossa postura, né? Voltar à equipe vencedora e buscar a nossa classificação, porque isso só depende de nós ainda. Sâmia é um dos desfalques. Contra o Flamengo se machucou e vai ficar fora. Tentar ajudar de alguma forma, né? Nem que seja lá de fora, até para não cometer os erros, principalmente nos jogos. A equipe que chegou a liderar o grupo na primeira fase ainda acredita na classificação. A gente sabe que nossa classificação ficou um pouco mais complicada, mas ainda dá para classificar. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo. Treinar na chuva, treinar com dor. Vai ter que, de um jeito ou de outro, a gente vai ter que trabalhar para chegar bem no jogo. A pressão é grande. Nathalie até se aborreceu em campo e saiu machucada. Só uma dozinha, até quarta-feira dá para recuperar. Ela é a artilheira do time com quatro gols e foi a primeira mulher a fazer um gol na Arena da Amazônia. O jogo vai ser aqui de novo, às oito da noite de quarta-feira. Os ingressos começaram a ser vendidos na sexta-feira, mas quem não conseguiu comprar pode adquirir até quarta no valor de dez reais a inteira e cinco a meia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às dez e cinquenta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.